O que é que a gente tem de mais precioso hoje, amiga? Tempo. Tempo. Nada é melhor... Nada, nada se comparar ao tempo. Então, eu te faço ganhar duas coisas. Tempo e dinheiro. E aí, bande-povo curioso! Tudo bom? Aqui quem fala é Maria Laura e vai começar agora mais um pod da Malau. Tá, 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 tá. Que você sabe que tem tudo que você quer saber. E mais um pouquinho, porque vocês são bande-povo curioso. E hoje, tenho uma convidada super especial pra conversar de um tema que eu amo. Mas, além do tema que é moda, vai ter muita falação, porque o que a gente gosta de fazer é falar demais, meu amor. E minha convidada hoje é a Lua Alencar, uma grande amiga, mas, além de tudo, uma super profissional, designer de moda, mas também fez comércio exterior, antes de chegar nesse mundo que a gente vê ela falando tanto no Instagram. Pra quem não segue ela, já dá logo uma olhadinha. É Lua S. Alencar. E agora a gente vai conversar um pouquinho com ela. Lua, seja bem-vinda! Ai, gente, eu tô amando, vocês não tão entendendo, entendeu? A gente tá aqui batendo um papo faz a hora, eu falei... E eu já tô em casa com cervejinha, uma buinha, eu tô amando isso aqui. Infelizmente, a Mames tá na água, porque Mames não pode beber, mas eu vou alojar uma cerveja zero Heineken. Ah, fazendo propaganda, não vou fazer propaganda, que eu não tenho patrocinador ainda. Certíssima, boiada. Vou comprar uma cerveja zero, né, porque eu mereço, aqui também tá recebendo esse monte de gente. Aí, agora, vou falar um pouquinho, vai ter corte agora, carará, tatá. É, bora lá. A Lua, pra quem não conhece, nunca ouviu falar, a Lua, ela é uma apaixonada por moda, exala estilo por onde ela passa. Nas redes sociais, a Fashion Designer, além de mostrar looks incríveis, também produz conteúdo sobre compras inteligentes, vida, autoestima, maternidade e abordar assuntos necessários em rede social, que a gente não escuta muito. A Lua, ela é casada com o Matheus, meu primo, um beijo, primo. E mãe da Ayla, de dois anos e meio, que é tão falante quanto ela, gente. Não sei como é que consegue. As duas dentes de casa devem deixar o Matheus completamente louco. E ainda bem que ele é mudo, porque aí sobra espaço. Ele é muito calado, gente, por isso que ela é oposta e se atrai. E a Stylist compartilha na rede social os momentos dela de vida, não só de trabalho, mas também de afeto e carinho com toda a sua família e suas cachorrinhas. Ela tem duas cachorras, gente. Uma adotada, que ela é uma... A Luluzinha. Street dog. Ela é um vira-lado. Como é que tu chama? Maravilhosa. Amiga, a Lulu, ela é super inteligente. Ela é mais inteligente com a minha beagle de raça. Ela tem uma beagle de raça que é menos inteligente um pouquinho do que a Lulu. A Lulu é inteligentíssima. Inclusive, eu fui hoje na casa da Lua e a bichinha tá nos seus dias. Tava de mal humor, de TPM. Não é fácil ser Lulu. Ser mulher não é fácil na sociedade que a gente vive, nem na canina, tá, anjos? A gente vai estar falando sobre isso, galera. E durante a gestação, a Lua manteve seu estilo. Pra quem for falar um pouco da tua vida, isso aí você pode entrar junto. Pode, sim. Porque aqui não é um monólogo, estou tentando não fazer um monólogo. Eu queria que tu falasse um pouco da tua gestação. A Lua engravidou durante a pandemia? Foi. Não foi uma gravidez planejada. Eu tava no meio da faculdade de moda. Eu tava no meu primeiro estágio. Na D&D, inclusive. Muitos de vocês devem conhecer. Foi a Daniele Carvalho, que me deu o meu primeiro trabalho com moda. E foi um estágio muito incrível pra mim. No meio desse estágio, eu já tava lá, eu tinha um ano. Aprendendo muito, absorvendo tudo que eu pudesse. Porque eu queria conhecer as grandes marcas. O que é que acontece? Você chega aí... Eu vim de Pernambuco. Eu nasci aqui e me mudei pra Pernambuco com três meses. E voltei pra cá tem uns oito anos. Então, quando eu cheguei, que eu tava no meio da faculdade de moda terminando, eu fui pra Dani. Na Dani, quando eu tava na Dani, que acabou a pandemia, que eu voltei pro... No meio da pandemia, que a gente tava em casa, trabalhando de casa, eu descobri que tava grávida. Eu achei que eu tava em depressão. Eu virei pro Matheus e eu disse, olha, fale aí com sua amiga que é psiquiatra, porque eu não tenho força pra levantar da cama, Anjo. Tá alguma coisa muito errada. Tá errado, peça pra ele um remédio antidepressivo, que eu achava que eu tenho ansiedade. Então, eu imaginei que eu não tava sabendo lidar com a pandemia. Com ficar trancado. Minha mãe é fumante, o Matheus ia pro hospital. Então, eu achei que tinha a ver com... Com o Covid, né? Exato. Só que aí não tinha. Aí, minha mãe olhou pra mim e disse, faz assim, assim, tu toma esse remédio. Então, faz só um teste de gravidez por desencargo, porque é remédio. Vai aqui, né? E eu disse, ai, mãe, não existe a possibilidade. Mas eu vou fazer. Vai, Matheus, corre nessa farmácia, compra logo, porque eu quero tomar logo esse remédio. Então, você já compra os dois. E aí, amiga, quando eu fiz o xixizinho... Aquela linda linha. Só gritei do banheiro. Um ou dois é o quê? Coitado, Matheus. Você viu o quê? Tá grávida. Chorei. Isso foi que meia. Chorei. E não vou saber, porque eu sou péssima disso. Mas a pandemia começou quando? Alguém tem essa noção? Março, março de 2020. Como é que eu descobri em março? Foi mesmo. Quando tudo fechou. Quando eu tava trancada em casa, eu não saía pra nada. Eu ia pro supermercado, gente, com duas luvas, duas máscaras, pra minha mãe não ir. Então, tipo assim, quem era eu? E aí, eu descobri que eu tava grávida, amiga, e foi o meu único gofo da minha gestação inteira. Foi isso. Eu chorei tanto de nervosa, tanto, tanto, porque a minha vida tava planejada de outra forma. Eu ia embora fazer um curso de cinco meses em São Paulo. Mais um curso, porque eu sou viciada em estudar, eu sou meio até neurótica. E é um problema que eu trato na ansiedade, que eu me cobro demais. E aí, eu descobri que eu tava grávida. Então, minha mudo virou de cabeça pra baixo. Eu, como vocês sabem, eu estou grávida. E pra quem não sabe, eu tô grávida. Só que é uma gravidez muito diferente da lua, porque foi uma gravidez planejada. Foi um negócio que a gente tentou, conseguiu. Então, estamos muito felizes. E eu queria entrar um pouco nesse mundo da maternidade. Eu ia deixar pra depois, mas eu acho que agora já chegou o momento. Não, já chegou. Que eu queria que tu conversasse contigo sobre tua profissão de stylist. E como que funciona na maternidade. E não só na maternidade. Porque eu sinto já, eu tô só com 10 semanas. Eu sinto meu corpo já mudou muito. Meus seios já estão bem maiores. Meu quadril já tá maior. Minhas roupas já não cabem da mesma forma. Eu que gostava sempre de marcar uma cintura. Eu já não tenho ali uma cintura pra marcar. É desconfortável. É lindo o que eu tô vivendo. Não levem isso pro lado ruim. É maravilhoso o que eu tô vivendo. Mas é desconfortável pra alguém como eu, que era tão acostumada a usar roupinhas apertadas. Agora tá tendo que lidar com o corpo novo. E além da maternidade, vem o pós-parto. Depois que você gera aquela vida durante 10 meses. Pra quem não sabe, são 10 meses, tá? Não são 9 meses. Você tá ali com o corpo que não é o seu. E que vai mudar tudo de novo, tá? E de novo vai tá tudo mudando. Aí eu queria conversar contigo como é que tu leva a parte do styling na maternidade, primeiro. Primeiro, eu tô com alguns clientes que estão gestantes. E assim, amiga, quando é pra fazer uma consultoria completa, por exemplo, eu nunca indico a gente fazer ali no período gestacional. Sim. Não faz sentido, porque como eu passei por esse processo, e eu tenho clientes que passaram e estão passando, eu sei que aquilo tudo vai mudar. Sim. Vai mudar muito, porque o corpo muda muito depois que esse bebê sai. É, eu tenho clientes que não se amaram grávidas. Acontece. Eu, particularmente, me amei. Então, eu andava com minha barriga de fora, coisa que eu não usava antes. Sim. Grávida, eu usava, porque eu achava aquilo lindo. E outra, a gente tem permissão da nossa sociedade que grávida eu não tô gorda. É. Então, eu tô ótima. Então, minha barriga é aceita de fora e ela é vista como bonita. Sim. Então, foi um período que eu usei muito, porque eu achei muito lindo. Já tem clientes que não se gostam. Então, assim, o que é que eu procuro fazer no meu trabalho, no período de gestação? A gente vai focar em compras muito assertivas. Certo. Porque você vai ter peças que você amava usar, o jeans. Vai ser uma coisa que ou você vai estar comprando alargadores pra ficar insistindo no jeans. Ou vai usar aberto, né? Ou você vai aceitar e você vai comprar calça confortável, de linho, que tem elástico, e que você use muito na sua gestação e que use no pós. Porque a gestação, ela é um período. Ela não é um estado. Sim. Você não vai ser gestante. Pra sempre. Então, eu sempre prezo que a gente comece a comprar roupas que sejam interessantes pra esse período, pra que você se sinta confiante. Porque vai ter um momento que talvez você não esteja. Eu tenho muitas clientes que não ficaram confiantes nesse corpo. Tá tudo bem. É uma mudança de hormônio, gente. É uma coisa descomunal. A mudança de hormônio, a mudança de tudo. Tudo em você, eu... Igual a gente tem pessoas que elas vão ter um tesão mais aflorado na gestação e pessoas que não. Então, isso é muito de indivíduo pra indivíduo, porque somos seres muito particulares. Claro. Então, meu foco é... Lua, não tô me sentindo confortável nesse período da gestação. Eu queria fazer uma consultoria. Tá. Primeiro ponto. A gente não vai fazer agora. A gente vai fazer pós-gestação, pós-puerpério. Quando você estiver se entendendo, calma, que o seu foco foi esse. Porque você vai entrar em um novo mundo. Você tá entrando nesse novo mundo. Sim. Aí você vai começar a ouvir só de mamadeira. Olha, a melhor marca de mamadeira é essa. E a extratora de leite é essa. Real. E o berço pro seu filho é essa. E a temperatura adequada do quarto é essa. E a melhor pediatra é essa. Então, é um mundo novo. Sim. E ter passado por esse processo me ajudou muito. Porque hoje, quando eu vejo minha cliente, eu falo, tá, esquece a consultoria. O nosso foco vai ser compra inteligente. Pois é, eu acho assim, que por tu ter sido mãe, por tu ter vivido isso, tu ter sentido a mudança do teu corpo, tu saber que teu corpo nunca vai voltar a ser o que ele era antes. Não vai. E nunca voltou. Nunca. Tu sabe lidar com isso de uma forma bem diferente. Tu sabe lidar com isso de uma forma mais natural e ajuda muito a mulher. Mas isso, Marlau, vem muito do meu método de trabalho, que já é uma coisa minha. Eu não faço essa consultoria de imagem tradicional. Por isso que eu me identifico muito como consultora de moda. Porque a minha consultoria, ela é voltada pra comportamento de sociedade, pro indivíduo, pra particularidades, pra coisas individuais. Eu não quero saber a tua arquitetura corporal. Tu não quer saber minha paleta de cores. Eu vou estar dizendo aqui, de vez em quando, as coisas que a Lu, ela sempre me fala e talvez ela esqueça. Ela não quer saber minha paleta, que eu fico bonita de azul. Ela quer saber do que eu tô precisando, do que eu tô sentindo. São outras questões. Quais são as cores que a gente vai usar pra sua comunicação? O que é que você quer comunicar agora? E onde é que você se sente bem? E onde é que você se enxerga? Porque o meu foco é reconectar as pessoas com elas mesmas. É uma coisa muito difícil. Vamos falar um pouco do teu trabalho e como que é a moda. Como eu disse aqui mais cedo, tu é formada em comércio exterior. Sim. Veio por isso que ela tem o Dio Pari, que tem oito anos só, mais ou menos, que ela veio pra Terezinha, não é isso? Por aí. E ela é de Petrolina, gente. Ela cresceu a vida inteira em Petrolina. Inclusive, tá doida pra ir pras festas juninas de Petrolina e levar ela. Tô animada só pra mostrar meus looks. Ai, fechem os olhos e imaginem os looks que a... Ó, amiga, gatilhos interiores importantes. Falando disso. Esse é um ponto que eu trabalho muito com as minhas clientes, porque a moda surgiu na minha vida baseada nas minhas inseguranças. Eu era uma adolescente que, assim, eu fui criada por pais muito interioranos, em que tudo tá aparecendo. Em que tudo era muito... Era muito rígido. Não sabe fazer alguma coisa, ah, você é burra. Minha mãe era uma mãe que criava duas filhas sozinha, sem ajuda nenhuma. Ela não tinha o privilégio de babar e etc. Então, era uma pessoa extremamente estressada. Sim. Tudo era muito cansativo pra ela. Então, não fui criada com pessoas incentivando minha autoestima, me falando meus pontos positivos. Os negativos sempre eram validados, porque traziam dor de cabeça pra casa. Os positivos, não. Então, o que é que aconteceu? Eu era uma adolescente muito insegura. Que eu peguei pra mim essa crença de que eu era a ovelha negra da família. De que eu era rebelde, a que só queria sair, a que não queria nada com a vida, a que não sabia o que ia querer, a que só dava trabalho. Então, o que é que eu entendia na minha adolescência? Que o que eu tinha pra mostrar era o meu corpo magro. Porque na sociedade que a gente vive, você ser magra é qualidade. E te coloca em outro pantamar. Então, eu andava pelada. As roupas eram curtíssimas. Minha barriga tava sempre de fora. Decote, coisas que eu não uso hoje de forma alguma. De jeito nenhum. Eu amava, porque era o que eu enxergava de positivo em mim. Era o que eu tinha pra ofertar. Tá. E a gente, como mulher, também entende que até os 30 anos, você tem que estar casada com o filho, porque senão você não deu certo. Boa recatada e do lar. Exato. Tem alguma coisa errada. Então, qual é o seu foco quando você é adolescente e você não tem futuro? Precisa achar um marido. Eu preciso mostrar o seu que eu vou casar. Só assim pra te salvar, porque meu Deus do céu. Quando a minha família me veio com esse olhar, eu tenho que ter alguma coisa. De alguma forma. Então, quando foi que a moda entrou? Quando eu comecei a me vestir e eu comecei a me apropriar daquilo ali, que eu olhava no espelho e dizia, caraca, eu tô muito linda. Eu tô muito sofisticada. Eu tô muito... É isso. É aqui que eu me enxergo. Ali não sou eu. Hoje eu olho umas fotos e eu vejo, tá, era eu. Era eu perdida naquele momento e hoje eu entendo que era aquela pessoa. Era uma criança querida. Dá pra passar por isso pra poder chegar onde estou hoje. Então, quando eu voltei aqui pra Teresina, eu tava trabalhando, eu trabalhava em uma fazenda de exportação de uva. Era uma multinacional de exportação de uva no interior da Bahia. Ficava uma hora de petrolina. Tu ia todo dia? Todo dia, 4 da manhã, eu pegava um ônibus na avenida da minha casa que me levava... A exportação de uva. Até a fazenda de exportação. E eu trabalhava nesse processo operacional de importar as sementes e exportar a uva pra diversos países. Japão, Estados Unidos e etc. Então, era um trabalho extremamente operacional. O que eu fazia muito bem, só que eu não via a proposta naquilo. Eu achava que era um saco. Todo dia eu passava na frente do computador, catalogando o peso do container. A uva, deixou ele ali, vê se a uva tá resfriada na temperatura que ela tem que tá. Porque cada país ele quer a uva de um jeito. A uva do Japão é diferente da uva dos estórios. Nem te imagina. Amiga, nem eu. E aí, despacha com o container cheio de uva, que vai, ele tem que chegar em tal prazo no porto e etc. Eu não enxergava aquilo. Aí minha mãe veio antes pra Teresina, porque meu pai ficou doente. E o médico do coração dele era aqui. Então, minha mãe veio primeiro, passaram os seus seis meses, meu pai foi piorando, piorando. Eu sempre tive uma conexão muito forte com meu pai. E aí, eu disse, quer saber de uma? Eu vou embora. Não tô feliz, não tô bem. Meu pai tá doente, minha mãe tá sozinha. Eu vou embora. E aí, eu larguei o emprego, vim embora. Quando chegou aqui, era eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe cuidando do meu pai 24 horas. Diz, rapaz, eu sempre sonhei fazer moda. Em Petrolina não tinha moda. Eu tô aqui. Aqui tem moda. Vou fazer moda. Meu pai não entendia isso muito bem. Porque pro meu pai, eu tinha que ser concursada. Não, assim como muita gente não entende o que é da profissão, né? Até hoje. Imagina teu pai, um senhor do interior, de Petrolina. Minha família inteira vai entender depois que eu comecei a monetizar. Quando você não monetiza, não faz sentido. Pra ele, tu ainda... Ah, não, meu Deus. Ela vai largar o emprego numa multinacional e vai estudar design moda. Vai vir pra cá, pra ser nada de novo. Vai vir pra cá, pra o quê? Sou mãe de outra... Sabe? Eu entendi. E aí, cheguei aqui, amiga. Eu disse, eu vou fazer essa faculdade. Só que aí tinha esse empecilho ainda do meu pai. Meu pai não ia aceitar. E seu pai doente ainda. E eu não tinha trabalho. Tinha meu pai doente. Eu dava aula de reforço quando eu cheguei aqui. Foi um período até que eu conheci o Matheus no Tinder, gente. Eu conheci meu marido no Tinder. E tá tudo certo, gente. Casada com a Ayla linda. Casada com a Ayla linda. E aí, eu lembro que até o Matheus me ajudava na aula de reforço. E quando tinha assunto, por exemplo, física, matemática. Eu sempre odiei, amiga. Eu sou da arte, da criatividade. Eu gosto de comportamento e costume. E tu trabalhava com peso, temperatura de úvulo? Como é que era isso? Amiga. Não era o que dava muito dinheiro. Eu precisava de dinheiro. E aí, chegou quando meu pai faleceu. Aí eu disse, agora eu vou fazer uma vez. Foi uma virada de chave na tua vida, então. Isso aí foi teu... Inclusive, quando a gente foi se mudar de casa. Porque ficamos só aí, minha mãe, em uma casa. Era super perigoso. Sou frouxa. Minha mãe mais ainda. Aí, minha mãe disse, vamos pra um apartamento. Aí, ela achou um apartamento que era na avenida ali da Nova FAP. Sim. Eu disse, mãe, é lá que tem minha faculdade. A gente vai se mudar pra esse, porque eu vou estar do lado da faculdade. E eu vou fazer moda. Tô decida que eu vou fazer moda. Aí, eu fui arrumar emprego como vendedora. De loja, porque eu queria pagar minha faculdade. Foi aquela da Dom Severino? Ou da Jockey Club? Foi na Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, eu lembro. A antiga da Alconcept. Eu lembro. Na frente ali da Margarida. Exatamente. Aí, porque minha mãe não ia pagar minha faculdade. Ela não tinha condição. Aí, eu ia cuidar de mim, porque, enfim, eu só tenho aula de reforço, assim, eu vou fazer isso. Entrei na faculdade de moda, descobri que eu não queria ser design de moda. Adoro criar peça. E crio pra algumas clientes, quando elas querem umas coisas muito diferentes. Eu não quero comprar. Ou específicas, né? Aí, eu crio. Mas, tipo assim, eu descobri que eu não queria aquilo. Porque quando eu criei uma marca, que eu tinha uma marca, a Bava, eu descobri todo o trabalho que tinha por trás. A mão de obra, o acabamento nunca ficava lindo, como eu via nos lugares. Alguma coisa estava errada. A gente aqui, em Teresina, infelizmente, você não tem acesso aos melhores tecidos. E você tem que fazer um investimento muito alto. A mão de obra, tudo isso aí. É super complicado. E você ter qualificado, envolve investimento alto. Sim. Porque pra eu trazer de fora. E aí, eu vi, eu disse, cara, isso aqui ainda tá muito operacional. Isso aqui não é o que eu quero. Acho que o ministro é ativo, né? Se vocês procurarem, acho que até hoje, vocês acham lá. Porque um dia desse, eu procurei e ele ainda desistia. Eu perdi essa cena, não tenho mais nem pra deslogar. E aí, quando você faz... Eu fiz designer de moda, então já não foi uma escolha... Eu sabia que eu queria moda. Eu não sabia o que eu queria no mundo da moda. É porque eu acho que é um mundo muito... É um mundo que você meio que foi no designer de moda. Porque era o que tu sabia, era o que tu entendia. E tu entrou ali no designer de moda. É um curso de dois anos, né? Dois anos. E eu me vi perdida. Mas fez, aprendeu, entendeu o mundo da moda. Não, eu fiz uma coleção linda que eu tenho orgulho. Sim, linda. São roupas guardadas em casa, que eu, inclusive, usei um editorial depois. E aí, quando eu saí da faculdade de moda, eu disse, pronto, tá vendo? Fiz aí pra não dar em nada, porque eu não quero fazer isso aí. E mais uma vez, fiz um curso que não é o que eu queria fazer. Tô perdida. O que é que eu vou fazer? Cara, você tá trabalhando, você tá ganhando dinheiro, você vai investir. Você vai fazer mais curso, mais curso. Por exemplo, porque você pode escrever pra revista, você pode trabalhar sendo stylist de editorial. Você pode fazer tanta coisa, amiga. É um mundo muito amplo. E aí, eu pensei, tá, eu quero vestir pessoas. Porque quando eu cheguei aqui, em Teresina, me deu uma liberdade de ser quem eu queria ser. Porque não existia a Luana que todo mundo conhecia. Tu virou a lua. Eu tinha uma folha em branco pra preencher a Luana que eu queria ser aqui. E eu decidi que eu queria ser eu. Eu acho que não tinha mais o peso do julgamento de tantas coisas. Precoceitos, não tinha mãe. Minha mãe já me entendia mais porque eu ganhava meu dinheiro. As coisas já eram diferentes. E aí, na faculdade de moda, porque você consegue. A moda, ela é muito sobre comportamento social. Então, na faculdade de moda, você consegue reconhecer claramente o estudante em medicina. Sim. O estudante em arquitetura, o estudante em moda através da vestimenta. Porque o vestuário, ele te passa tudo isso. E eu fui me vestindo e fui testando e fui experimentando. E cada vez que eu me vestia de mim, que eu tava segura, que eu olhava no espelho. E era completamente diferente de todo mundo. Mas eu recebia no meu direct, meu Deus, como você é estilosa. Meu Deus, como tá lindo. E os professores elogiavam. E aí, eu entendia, é isso porque eu tô vestida de mim. É mais pra esse lado. E então, as pessoas estão me reconhecendo. E agora, elas estão me vendo. E elas estão me admirando por quem eu sou. Porque eu tô colocando tudo que eu me enxergo. E eu tô usando a moda como uma comunicação consciente. Eu sei o que eu quero transmitir. Eu sei a imagem que eu quero passar. E eu sei que eu consigo passar isso através da roupa. E foi isso que eu fiz, amiga. Foi aí que... Que surgiu o Moon Style. Exato. E aí, tu começou a fazer curso. Tu acha que esses cursos foram realmente o que te ajudaram a ser o que tu é hoje? Muito mais do que o design de moda. Foi. Não tanto. Porque assim, o design de moda, ele me trouxe a história da moda. Que é a base toda. Que é a parte que eu mais sou. É o básico do básico. Pra quem não sabe, quem não entende a história de moda. A primeira coisa, não pode ser stylist. Porque pra você ser stylist, você tem que entender a história de moda. Porque o mundo inteiro, a história, ela só se repete. Se você não entende a história da moda, você não vai entender nada. E acabou. Você fica só nessa de paleta de cores. Formato do corpo. Arquitetura corporal e etc. Serve? É um conhecimento válido? Não, tudo merece. Não, claro. Válido. É importante a gente falar isso. É importante você saber. Todo conhecimento que você tiver é válido. Porque eu acho que o nosso maior super poder é você ter conhecimento. Ninguém pode tirar isso de você. Exatamente. Só que eu fazia os cursos. E aí, quando eu terminava, eu dizia. Mas, gente, eu não enxergo isso aqui funcionando a longo prazo. Porque não funcionou pra mim. Sim. Eu não tô usando isso aqui a longo prazo. Eu não tô conseguindo fidelizar clientes que eu mantenha além disso aqui. Aí, eu vou ganhar esse dinheiro e acabou o meu serviço? Não tem graça. E aí, que transformação é essa que eu tô fazendo ao longo? E aí, a gente vai entrar um pouco, eu acho, agora. Que a gente contou um pouco da tua história. De como funciona o teu trabalho. Olha, eu contrato a Lua, tá? Ela é minha amiga. Só que eu acho que CPF, CPF, CNPJ, CNPJ. E a Lua é uma pessoa que eu contrato sempre que eu tenho alguma ocasião especial. Que eu quero que ela faça meu styling. Já contratei pra fazer mala de viagem. Que ela fez uma mala de viagem. Não é nada supérfluo. Porque tem muita gente. Ah, a vida tá podre de rica fazendo mala pra viagem. Gente, a coisa mais inteligente. É o melhor investimento que eu faço. É contratar a Lua pra essas coisas. Porque fica uma compra inteligente. E você ganha tempo na sua viagem. Gente, e eu ganho tempo. Eu não tenho tempo. Ainda inventei esse podcast. Eu não tenho tempo de fazer quase nada. E a Lua, ela otimiza teu tempo. E quanto mais ela te conhece, mais o trabalho dela fica fácil. Porque mais ela sabe o que vai dar certo e o que não vai. O que tu vai usar. O que fica bom e o que não fica. E a última coisa que tu quer em uma viagem de descanso. Até que tá pensando no teu look. Eu levo uma mala lotada pra chegar lá e ficar. O que é que eu vou usar hoje? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como é que funciona teu trabalho. O que é que tu faz? Tu faz o styling. Eu faço a consultoria de moda. Que é essa consultoria completa. Depois que eu não me enxerguei na tradicional, eu entendi um método de trabalho que era o que eu queria que tivesse feito pra mim. Porque não existe o curso. Você faz a consultoria de imagem? Inclusive, eu tô com diversas pessoas no meu direct me pedindo referência de curso. E aí, eu me peguei exatamente nesse dilema. Tá, você pode fazer. Mas eu não vou incentivar mais pessoas a saírem no mercado fazendo essa consultoria. Essa consultoria tradicional. Sim. Porque tem outras coisas que eu, particularmente, enxergo como mais relevantes e que vão realmente transformar a vida daquela pessoa. Eu tô falando de seres humanos. Eu quero contar histórias. Eu não quero padronizar ninguém. E aí, eu faço essa consultoria completa que ela vem em diversas etapas pra você entender melhores modelagens. Que cores vão atrair essa comunicação que você quer. Que cabelo é interessante. Como você pode usar. Quais os acessórios. E por que eles vão transmitir. Como as linhas vão comunicar. Porque tudo comunica. Ah, é por isso, gente. Toda vez que a Lua vai me montar, ela fala, amiga, isso aqui tá a Lua horizontal. Lua vertical. Esse brinco aqui vai trazer não sei o que. Lua, só monta. Só faz, mulher. Só me monta. Só me monta que eu quero. E aí, quando você não faz, além dessa consultoria de moda completa, não é todo mundo que tem o dinheiro pra investir. É complicado. É o investimento. A gente não vive em um mundo que as pessoas possam. Todo mundo tem ali o dinheiro pra investir. Teresina também ainda não é uma cidade que ela entende o teu trabalho suficiente pra pagar o que deve ser pago. Ainda deve reclamar, com certeza. A gente é todo serviço, né? É uma coisa complicada. E aí, eu faço também o styling. Eu faço separado. Lua, eu tenho um evento. Como eu faço pra você. Eu tenho um evento, tá. Aí a gente começa o nosso processo criativo. Juntas. É uma via de mão dupla. Eu tô vestindo você. Então, eu vou trazer a parte técnica, a informação de moda, as referências de tendência e o que é que isso vai comunicar baseado no que você me disse que quer. Olha, a imagem que eu quero passar nesse evento é disso, disso, disso. E aí, a gente vai fazer um mood board. Eu vou te mandar a referência. Você vai me dizer onde você se enxerga. E a gente vai montar essa produção a partir daí. Pra quem tá assistindo da rádio, dá uma olhadinha no Meio Norte Mais, que vai tá lá o vídeo da podcast. E vocês vão conseguir ver um pouco das imagens que a gente tá falando. Tô mostrando aqui imagens da Lua. O que a Lua fez pra mim numa festa chamada We Love BG, que é uma festa do Senhor Meu Marido, que acontece lá em Barra Grande. Foi agora... Que fomos pegas de susto, inclusive. Que tinha temas e a gente só soube de última hora, mas tudo bem. A primeira dama da festa não me disse que tinha tema. O meu marido que não me disse. Aí, a gente, um mês antes, descobriu que tinha tema, mas tudo bem. E aí, é o dossiê que ela me manda. A gente montou tudo juntas. Tudo é um negócio, é um trabalho que a gente vai de todo dia, conversando e tal. Todo dia. E aí, é o dossiê e o look final, como é que ficou. Aí, são três looks bem legais, que a gente chegou junto, como vocês podem ver. Três looks completamente diferentes. E desde a beleza, porque é o todo, tá, gente? É muito importante isso. É desde o calçado, é da ponta do pé ao último fio de cabelo. Porque é uma comunicação completa. Senão, vai ter alguma coisa que não vai estar coesa. Quando não está coesa, eu vou ter ruído de comunicação. Se eu tenho ruído de comunicação, eu não estou passando a imagem que eu quero. Sim. Então, deu errado. Primeiro ponto. Só que sempre levando em consideração o que você quer. Porque pra mim é a prioridade, eu estou vestindo você. É tanto que vocês vão ver aí nas imagens, são três malaus, mas são três malaus diferentes, que são estilos completamente diferentes, mas não é um. Cada um é um estilo. Primeiro dia mais fun, que a gente usou muito... Foi muito divertido. Foi muito legal esse look, com todos os acessórios bem coloridos. O segundo dia, que a gente fez um mood mais terra cor, como é que foi? Foi beijinho, um whitezinho. É, um whitezinho, de cor seca, que estava super forte. Super aí naquela época. E o último, que era só eletrônicozão, que já já a gente vai estar falando sobre a Love G. O último que foi eletrônico, a gente escolheu um look preto, mas um preto diferente. Que ela até perguntou assim, Maria, tu se sente confortável? Isso é uma coisa que a Luana faz sempre. Você se sente confortável em ficar com essa roupa? Disse sim. E se eu tivesse falado que não, a gente ia atrás de outra coisa. Porque ela não manda ninguém nada. Eu quero mais cerveja. É uma conversa. Ela quer mais cerveja. E a mãe quer água. E aí, eu queria entrar agora de como é que funciona esse teu processo criativo. Porque eu sei quando a gente trabalha juntos, que tu me manda as coisas, ela me manda as coisas às vezes nove horas da noite. É porque a gente tem um grupo, É porque a Malau é muito organizada. Ela é uma das minhas melhores clientes. Eu sou muito organizada. Porque o que é que acontece? Eu tenho clientes que ela fala comigo hoje, ela diz, eu tenho um casamento depois de amanhã e eu não tenho nada. Então, você vai fazer um look incrível? A gente consegue, amém. Porque a gente tem um mercado bom, a gente tem muita roupa boa em Teresina. Então, a gente consegue fazer. Ok, a gente tem acessórios incríveis. Mas a Malau é assim, ela planeja com coisas de três, quatro meses antes. Então, a gente tem grupo que ela cria, tá? Isso não veio de mim, total dela, da organização dela. Sou eu, sou eu. Aí, ela manda e ali a gente vai soltando tudo que é referência que a gente vê. E eu vou dizendo, amiga, isso aqui tá incrível e isso ora. Isso, amiga, vai pesar. O que é que você acha? Não vai ficar harmônico. E como é que tu procura as referências? É Pinterest, é Instagram? Eu tenho pesquisa de tendência 24 horas no meu dia. Porque o que acontece? Eu tenho um Pinterest, aí eu tenho o Behance, que eu olho muita coisa, principalmente editorial, que eu acho incrível. É. Ele é tipo, ele é tipo Pinterest. Ele funciona na mesma forma. Só que mais a tua área, né? É. Ele é voltado pra tudo, na realidade, amiga. Ele tem um pouco de tudo. Tá. E aí, é... Eu assisto muito no documentário de moda, eu tenho assinatura de toda a revista de moda que você imaginar. Online? Ou tu recebe ela física? Eu recebo física, porque eu sou Pinterest. É mesmo? Eu tenho em casa, na minha sala, tá lá. Enfim, que eu tenho muito. Eu vejo online. A minha rede social, eu realmente dei uma limpa. Então, pra mim, só o que aparece na minha rede social é moda. Então, tu deu uma limpa. Isso é uma coisa que eu vou fazer um adendo aqui, minha gente. Vamos normalizar, a gente deletar pessoas que não são mais relevantes na nossa vida no Instagram. Não é porque eu estudei contigo em 2008 que eu ainda tenho que te seguir. Se tu não é relevante, tu não tem um conteúdo que eu gosto, porra, I'm so sorry. Eu vou deixar te seguir. E comecei a pesquisar estéticas diferentes do que pra gente é visto como bonito. Pra gente, como bonito, é a mulher magra. Sempre. A magra, cabelo liso. Que usa bolsa de luxo, é inormativa, ela é branca. E o que é que acontece? Eu comecei a pesquisar referências completamente diferentes. Eu sigo a mulher preta acima do peso, tipo a La Robertita, quem não segue tem que seguir. Ela é uma super ref de moda, ela se veste super bem e ela tá longe de qualquer padrão. Porque eu não quero ficar com o meu olhar viciado. Eu não tenho o que entender que a estética é porque a gente já é viciado. Na TV essa é a estética, na revista essa é a estética, na série essa é a estética, na rede social essa é a estética. E hoje eu escuto tanta gente me falando que não teria feito os procedimentos estéticos que fez. Não estou falando contra procedimento estético, botei boca. Não botei mais porque dói. Graças a Deus, botei botox, desculpa que eu estava grave. Botei botox também. Não botei boca porque estou falando de estéticas mesmo, de eu ter uma cliente e o meu processo com ela, ela se aceitar e se amar do jeito que ela é. e ela entender que a gente consegue comunicar a mensagem que ela quer independente do volume do braço dela. Outra coisa, gente, rapidinho, ela atende homem, tá? Não é só mulher, porque aqui a gente está focando muito nas mulheres, mas ela também atende homem no mesmo sentido. Ela quer que os homens saiam um pouco daquela mania de usar tênisinho da Oscar em calça social. Por favor, parem de usar sapatênis, eu imploro a você. E ela também cuida dos homens, tá? Cuida, mas é o meu público, que eu te falo, amiga. Assim, eu honestamente não tenho medo. Eu tenho afeto ao público feminino, porque nossas dores, nossas dores são muito diferentes. As questões que vão ser tratadas são muito diferentes. A gente está falando de autoestima, a gente está falando sobre mulheres que através da roupa se libertaram de um casamento completamente tóxico porque passaram a ser a mais e perceberam que existia vida além daquilo ali. A gente está falando de mulheres que não saíram de casa, não se aceitavam, hoje em dia se vestem, se olham no espelho e se acham maravilhosos. Mara, é um processo de construção lindo que através desse método que eu desenvolvi de fazer a minha consultoria, eu percebi que ele sim, durava a longo prazo, ele tinha durabilidade, ele fazia sentido a longo prazo porque eu faço questão que elas entendam, mas elas fazem questão que eu continue fazendo parte desse processo. Então, é muito lindo porque é um processo de construção de imagem, você está se reconectando. Então, eu tenho clientes que eu tenho há quatro anos. Eu já ia te perguntar se tu tem clientes muito antigos que tu vai uma vez por mês na casa. Eu tenho uma cliente que é mensalista, que são minhas clientes que são extremamente ocupadas. Então, eu vou em um dia da semana fixo, monto o look da semana inteira. De trabalho? De trabalho, de evento, de já fica tudo pronto, está tudo montado porque ela não tem que pensar mais, ela não tem tempo porque é tudo separado. Eu mando a foto no WhatsApp, lá vai estar o arquivo com todos os acessórios, eu deixo tudo no cabide, acessório dentro do saquinho, está lá. Ela só vai chegar no outro dia e olhar a foto e dizer esse look e usar e trabalhar. A consultoria de moda, para quem não sabe, explica um pouco como é que funciona. São quatro etapas. A gente tem um primeiro encontro que é, eu faço um questionário de estilo. Sim. É onde eu vou entender o teu propósito e entender de onde ele vem. Como é teu dia a dia. Ontem eu fiz um, foi muito engraçado porque eu sempre escuto isso, gente, eu não estava preparada para essa pergunta. Eu nunca pensei sobre isso, está parecendo uma terapia. Quais são as tuas perguntas, a gente nunca fez. Amiga, que é um processo muito profundo que vai de porquês. Eu preciso saber o cerne da questão. O porquê que isso tem que ser mexido agora? Qual a razão que você quer mudar isso agora? E porquê que a gente incomoda? E onde foi que isso começou? É quase uma terapia. E eu descubro muitas vezes que vem de um relacionamento muito tóxico antigamente, que vem de uma mãe que cobra muito, que vem de... De um pós-papu-arpério péssimo. E aí, amiga, eu consigo entender porque onde é que está o diferencial do meu trabalho? Depois que a gente faz esse questionário, eu vou direto para o dossiê de estilo. Eu não entrego esse dossiê no final. Eu vou direto para o meu computador e direto para passar todas essas informações e começar a montar esse dossiê. Nesse dossiê vai vir tudo. Eu explico sobre as linhas e etc., mas vão ter lá quais as modelagens, qual o cabelo, quais as cores e porquê. E diversas inspos, diversas refs para você olhar ali quando você quiser pensar no que você vai usar. É isso. Quando você for comprar, você diz, ah, tá aqui, a modelagem é essa. Então, eu vou comprar isso aqui. Entendi. Para já facilitar. Depois que eu passo esse processo, que aí onde é que difere muito da consultoria tradicional? Na consultoria tradicional, eu vou normalmente te rotular. Eu vou dizer você... Você é romântica. Você é romântica. Você é moderna. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter no meu computador uma pasta. Eu vou ter a pasta da romântica, eu vou ter a pasta da elegante contemporânea. Aí, tu só cola. Aí, eu vou lá e eu vou colocar essas imagens. No meu processo, não. Eu escutei você. Eu entendi de onde aquilo te machucou. Pessoalmente, você abriu sua... Tem questionário que a minha cliente chora. Tipo, eu choro junto porque eu sou pisciana, chega a ser ridículo. Porque eu tô ali pra fazer outra coisa e eu choro junto. E aí, quando eu paro no computador, tanto que eu não consegui ainda passar isso pra minha estagiária, porque é um processo tão íntimo que eu penso, será que ela gostaria pelo menos que eu contasse isso aqui? Talvez ela nem queria que eu passei com informações, né? E é um processo tão particular porque como eu não tenho pasta pra cada pessoa, eu vou revirar todas as minhas referências. E, às vezes, eu tenho que fazer montagem. Tipo assim, a do top 1, a calça, a outra, o sapato... Às vezes, eu tenho que fazer montagem porque é pra aquela cliente que não funcionaria do outro jeito. Apesar de eu ter uma pasta imensa de empresas, tem coisa que não funciona. O computador de gamer do Matheus é a fichinha do teu lado. Exatamente, eu uso dele por isso, porque o dele é muito rápido, o dele tem muita memória, o dele tem muita coisa, então você vai... Então, depois desse processo é que a gente vai pro cleaning. Tá, te entendi, é isso que você tem que usar. Agora, eu vou entrar aí no teu mundinho, a gente vai ver o que não funciona mais, a gente vai ver o que funciona, o que você tem dificuldade de usar, porque aí eu já vou deixar tudo montado. Entendi. Quando a gente termina disso, a gente vai pra outra etapa, o shopper. O que é que ficou faltando aqui? Normalmente eu vou nas lojas... Petos essenciais, necessários. Exato, eu já tenho parceria com a maioria das lojas, então eu vou nas lojas, separo, a loja manda pra casa da minha cliente, porque elas são super ocupadas, a cliente recebe em casa, prova, normalmente eu vou lá nesse dia, se as nossas agendas não baterem, ela me manda foto de tudo que ela provou. Que deu certo, que não deu. Isso sim, isso não, a loja manda o link, vai buscar a mala, e aí daí a gente vai fazendo, e é evento, Lua, monta isso aqui, tá bom? Sua cliente é muito ocupada, né? Amiga, muitas, porque graças a Deus, apesar da sociedade patriarcal em que a gente está completamente inserido, todas as minhas clientes são mães, trabalham fora, sustentam a casa também, eu não tenho muito parecidas com os clientes no final, é porque a gente se atrai umas às outras, São profissionais de áreas diferentes, mas que todas têm a mesma rotina, sabe? Incrível, e eu tenho mães solteiras que cuidam da filha e trabalham muito pesadas e sustentam a casa sozinha, e aí eu entro pra facilitar a vida dela, porque o tempo livre dela, ela quer descansar, quer ficar com a filha, quer curtir, enfim, ela quer ter vida, e aí que eu entro. Amar é a mesma coisa, super corrida, ocupada, então, é nesse cerne do, o que é que a gente tem de mais precioso hoje, amiga? Tempo. Tempo, nada é melhor, nada, nada se comparar ao tempo. Então, eu te faço ganhar duas coisas, tempo e dinheiro, porque através da sua imagem você monetiza, eu tenho um cliente que ela triplicou o valor do serviço dela, eu tenho um cliente que a loja dela ficou muito bem sucedida, porque as pessoas confiam completamente na curadoria dela, porque hoje em dia ela se veste muito bem e ela é referência disso, então, tipo assim, eu vou te trazer coisas que todo mundo quer, tempo e dinheiro. E como é que você se sente sabendo que você consegue mudar a vida de mulheres? Amiga, orgulho, porque eu acho que me faltou tanto isso de acreditar em mim, confiança, porque eu não ouvi disso a vida inteira, eu não tive esse incentivo, então, saber que eu fiz, apesar de que eu me provei, que eu sou super competente, que eu sou estudiosa, sim, e que eu consigo e hoje me ver transformando essas vidas, eu acho que me trouxe um segurança e um orgulho de mim, um amor pelo que eu faço, uma sensação de você encontrou o seu propósito, porque eu acho que se a gente trabalha em uma coisa que a gente não gera transformação, alguma coisa está errada, porque através de todo o trabalho você consegue gerar transformação, transformação profunda. Sim, sim. Você é uma marqueteira. Sim. Cara, não tem coisa que gera transformação do que a... É muito importante, é muito genial. E você... A pisciana, gente. Eu não posso, gente, eu vou chorar, não posso chorar que vai me borrar, eu tenho hoje o dia inteiro de compromisso. Então, eu acho que é orgulho, amiga, orgulho e confiança, eu me sinto muito feliz, orgulho e confiança e propósitos. O que a gente deixa é você que foi vanguardista na sua família, eu acredito que na sua família falaram assim, meu Deus, a Lua é doida, meu Deus, ela vai ser pobre, vai ter que ser pendiente na rua, porque ela é esse negócio de ser stylish, stylish, que diabo é style, que casou? Todo mundo. Então, assim, a tua família, mas se um dia ela chegar pra ti e dizer assim, mamãe, eu vou jogar bolinhas para cima. Ela vai jogar bolinhas para cima, você vai jogar bolinhas para cima. A gente bota no TikTok, faz uma live, dá tudo certo. Amiga, é isso, é tipo assim, quando ela nasceu, eu fui ler muito, eu estava grávida, amiga, eu não tinha o que fazer. Não podia nem sair de casa. E eu já gosto de estudar, então eu pensei, cara, eu vou ler sobre educação positiva, porque a forma que eu fui criada não funcionou. Sim. Minha mãe, ela me passou diversas ansiedades, tem um lado positivo, tem, mas tem um negativo. Claro. Eu sou uma pessoa super difícil de lidar, coitado do meu marido, porque eu não sou uma pessoa que eu tenho equilíbrio, eu não sou equilibrada. Eu escutei, tinha uma cliente ontem, que é das duas, eu fiz duas consultorias ontem, primeiros encontros, e as duas se definiam como qualidade positiva, serem equilibradas, e elas realmente são. Eu sou zero equilibrada, eu sou 880, eu estouro com uma pequena coisa que pra mim é um gatilho, eu já estou entrando em surto. Amiga, acabou. E não é um surto bonito, é feio de falar alto, de gritar, de querer resolver aquela. Mas tu sabe, né? E querer aquilo no meu tempo, e querer que o mundo gire da forma que eu acho que ele deveria girar, e que as pessoas pensem na velocidade que eu penso, e que eu acho que elas deveriam pensar. A gente cria muita expectativa. Então, pra Ayla, o primeiro livro que eu li, inclusive eu te indico, eu quero. Educação não violenta. Sim. Como é que eu vou educar minha filha sem violar o ser humano que ela é? Sem fazer dela um fruto das minhas expectativas. E das minhas frustrações, né? Aí eu fui ler A Pequena Feminista, Minha filha, eu não leio pra minha filha histórias como a Cinderela, que o príncipe sempre vem salvar no final. A primeira arte do quarto da minha filha era ela, o quarto dela primeiro, não era rosa, ele era azul marinho, com branco, e era ela montada no cavalo, ela era a princesa dela que levava ela até o castelo e até a vida que ela queria, e em cima tinha uma frase no teto escrita você vai conseguir. Tudo que você quiser, você vai conseguir. Porque isso que eu quero que ela faça foi uma coisa que eu tive essa conversa muito com o Matheus, o Matheus era médico. Ele foi criado pra ser médico, ele foi criado pra fazer medicina. Então ele foi criado pra entender que ele tinha que tirar nota boa. Meu marido, ele é um gamer apaixonado, ele podia hoje ganhar uma fortuna sendo gamer. Sendo gamer, se tivesse sido incentivado. Amém, que ele encontrou ali, ele é cirurgião, né? Hoje você opera com as coisas, ele encontrou ali uma forma de, é o videogame dele. Do game dele. Ele encontrou uma forma de conectar e amar o que ele faz. Mas assim, eu sempre falei pra ele, minha filha não vai ser cobrada por nota na escola. Não existe essa possibilidade. Quem sabe minha filha vai ser a próxima Anitta, eu vou ser o que ela vai querer ser. Vai ser a próxima gamer. E ela vai ser o que ela quiser ser. Se ela quiser trabalhar no museu, falando sobre história da arte, se ela quiser ser antropológica, eu acho o máximo. Se quiser ser a minha de guidom, imagina. Amiga, se ela quiser ser caminhoneira, dirigir caminhão e passar... E tá tudo bem! E é isso que eu quero dessa liberdade. Eu não quero passar minhas ansiedades e meus medos pra ela. E eu já percebo passando. Por exemplo, se eu falo alto em casa com o Matheus, ela diz, mamãe, parou. Eu vou te jogar no lixo. Ela não aceita que eu fale alto. Sempre foi uma coisa que incomodou ela. E eu tinha brigas com o Matheus pesadíssimas, porque no meu poepério, nessa romanização da maternidade, eu disse que eu não queria ter babá. Comitada de mim, eu não imaginava. Zero possibilidade. Por isso que eu digo que as melhores, as pessoas mais fortes do mundo, hoje pra mim, que guerreiro que foi pra guerra, hoje é a melhor mãe eu mando pra mim. A pessoa mais forte do mundo é a que não tem o privilégio de poder ter ajuda. Aquela é a condição dela. E ela trabalha fora, e ela é mãe, e ela deixa uma filha na creche do mundo violento que a gente vive, porque aquela é a opção que ela tem. Sim. E é esse tipo de mulher que pra mim, exemplo, eu no alto do meu privilégio eu poderia ter, mas escolhi não ter. Tá chegando uma das festas mais badaladas de Teresina, que é a Love Again. Eu sou um pouco, não posso estar falando, porque é do Senhor, meu marido, te amo. Mas a gente sabe como os looks são uma das partes mais importantes desse evento. E todo mundo se prepara, se preocupa. Inclusive eu que vos falo, primeira dama. a Lua vai fazer meu style dessa festa, a gente fez, eu criei um grupo do WhatsApp, tudo começou pela bota, porque eu criei essa regra de usar a bota na Love Again, porque é da minha cabeça mesmo, e tudo começou pela bota no grupo, e o resto do look a gente foi conversando, ela enviando várias inspirações, e até a gente chegar no denominador final, que vocês vão ver na sexta. Como é que foi esse processo? A Malau, ela me mandou, é muito engraçado, porque foi realmente a bota. A bota, é sempre a bota. Ela disse, olha, tem essa bota. E aí aconteceu de ela descobrir que ela estava grávida, que era uma coisa que ela queria. Porque a roupa já que a gente tinha escolhido, eu lembro que quando a gente fechou, que eu criei o grupo, eu disse, Lu, a gente vai criar um look, mas, porém, entretanto, existe a possibilidade de eu estar gravidinha. Pode estar muito no começo, porque eu achei que eu ia demorar muito engravidar, acabou que eu engravidei rápido, já vou 10 semanas, 12 semanas já na Love Game. Mas foi muito engraçado isso, porque a gente já pensou com essa possibilidade, só que era uma roupa completamente diferente do que ela virou. Sim! Porque aí no momento que ela disse, tô grávida. Virou uma chave, a gente virou completamente. Aí eu disse, então para tudo. E o que é que eu sabia? Gente, ela me avisou com muito tempo. A gente tinha muito tempo. E quando você tem tempo, você consegue fazer coisas incríveis. E aí vai existir um processo de pesquisa por trás. Sim. Até que a gente chegou num momento que eu disse, olha, Malau, eu pensei nisso aqui. Isso aqui tem como ser feito, é handmade, vai ter uma pessoa que a gente vai mandar fazer. Bora! Demora 20 dias. Tá longe dos tecidos óbvios, com isso aqui a gente pode brincar. Isso tem tudo a ver com a tua bota, isso tem tudo a ver com o momento. E aí ela ia dizendo, gosto. Não gosto. Não gosto. E isso vai ser usado como? E como é que isso vai ser possível? E se a gente colocar isso? E se colocar um veludo, se colocar o seu queijo, sempre assim. Vários processos, a gente sempre trocando. Aí ela já tava super ansiosa, ela já tava, e é beleza. E aí o cabelo é maquiagem, a gente se espera. Calma, meu irmão, deixa eu provar. Vamos provar essa roupa, mas assim, eu acho, acho não, eu tô certeza, de todas as produções que a gente fez, vai ser a mais icônica. Ela vai ser... Disparada. Oh my God! Tipo assim, disparado, porque ele tá dentro de todas as refs de moda, que a Malau ama moda, então tá dentro de todas as refs de moda, a gente conseguiu pegar, tipo assim, a referência do momento, no timing certo, com tudo certo. E assim, gente, eu só quero ver. E sem contar que vai ser o momento que eu tô vivendo, o momento, a gente acertou em tudo. O timing! Gente, meu bebê, ele é perfeito até nisso, porque ele acerta até o timing das coisas, ele acertou os timings. E tipo assim, na moda é muito importante esse timing. Eu amo você, futuro filho ou filha, não sei o que ainda. É, na moda é muito importante esse timing, porque se for muito antes, não faz sentido. Se for depois, já passou do ponto. Então a gente pegou o timing da ref do momento, ref do momento, eu não tô falando de tendência atual, tô falando de comportamento de consumo atual, que vai gerar tudo de tendência que vocês vão ver daqui pra frente. E o pior é que eu só vejo junto com vocês. Quando tá tudo pronto, eu vejo junto com vocês. Isso quando ela não me deixa sem foto dois dias. Eu passo dois dias sem foto. Ei, mas vamos conversar assim. O que que tu acha que vai ser o must da Love & Game? Gente, primeira coisa, eu acho que a Love & Game você tem que estar com um sapato confortável. É no campo, não tem nada a ver estar usando salto alto, eu acho que é mais bota. Amiga, mas tem gente que só fica confortável no salto. Mas será se usar um salto nessas, naquelas... Amiga, mas é isso que eu... É tipo... Mas é porque eles têm a... É o estádio de futebol. Mas é porque tem muito a ver com como você se sente. Como se sente, né? Se aquela pessoa não tiver de salto, ela não vai estar se sentindo bonita e maravilhosa. Então é melhor ir de salto. Então se ela sustenta, eu não iria. Eu não vou, vocês sabem que eu nunca vou. E não indico pras minhas clientes. E se uma cliente minha bater o pé que ela quer um salto, aí a gente vai procurar o design mais confortável pra fazer aquilo funcionar. Entendi. Eu acho que é um look que tem que ser confortável. Eu amo a ideia de ser preto, porque eu acho que foi a identidade que a Love & Game criou. Sim. Então eu amo ser preto. O eletrônico, o preto, o brilho. E eu acho que pode ser de materiais muito diferentes. Eu acho que onde é que as pessoas pecam? Designs muito parecidos. Todo mundo igual. Porque todo mundo se veste baseado nas referências de Instagram e TikTok. Igual aquela foto que tem de um monte de meninozinho branco, do cabelo claro, de gola ver preta. Ou compram a roupa. Que aí o que é o investimento impossível, né? Que ele é sem pensar. Eu faço a compra pra roupa daquela festa, eu nunca mais uso ela. Ela fica no meu closet lá e como foi um evento marcante que todo mundo tira foto e faz o seu Reels. Não vou usar mais. Não usa mais. Então, tipo assim, é um ponto que eu não parto com as minhas clientes. Esse ano eu até vou. Então, tipo assim, a minha prioridade de roupa, eu vou pro... Eu sempre procuro um design diferente pra que a gente consiga trazer a identidade. Porque a roupa tem que ter identidade, senão ela não faz sentido, tá? A lua vai, mas ela vai dormir de 10 horas até 1 hora, 2 horas da manhã. Maquiada. Maquiada e pronta. Aí que ela vai, gente. É só assim pra ela ir pra festa. Porque ela tem carinha de novinha, mas ela não gosta de sair de casa. A alma dela é de velha. Eu sou minha alma tem mil anos. Queria agradecer a lua. Eu sempre soube que assim que eu começasse a ter uma podcast, ela seria minha convidada. Gente, eu não sou pisciana, mas eu sou chorona. Amiga, você dá demais. Você dá pra chorar. A lua, ela é sensacional. E eu vi a transição dela. Eu vi a transição dela de se descobrindo, de fazendo curso de design, de trabalhando em loja como vendedora, de começar a gerente... E aí ela foi crescendo, foi crescendo. E hoje, ver ela tão completa, é sensacional. Porque eu sei que ela é 100% completa. Ela é completa com a família dela. Claro que a gente tem uns problemas de dia a dia. Gente, todo mundo tem problema. A vida que vocês veem no Instagram é só mentira. Ela tem problemas, mas ela é... Ela. Você nunca foi tão você quanto você tá sendo agora nesse seu momento. Nunca. Então, queria muito agradecer você por ter vindo. É um prazer lhe receber. E você pode voltar daqui a uns dois anos. A gente pode conversar de novo, porque eu acho que a gente já vai ser outra Maria Laura e outra lua. Com certeza. Eu que agradeço o convite. É muito importante pra mim, porque eu sei que ele vem de um lugar de confiança do meu trabalho. Sim. É na minha autoridade. A Malau, ela é incrível, porque assim, ela me prestigia em cada evento que eu tenho, mesmo que ela já tem dez vezes. Porque sempre muda, a fala muda, mas normalmente o ser não mesmo. E ela sempre tá ali, ela sempre prestigia. Então, eu fico muito grata pela confiança, porque eu sei como você é, pra você empreender o seu tempo e o seu dinheiro. Uma das melhores coisas que o Matheus trouxe na minha vida foi a família dele. Sim. Que existem muitas coisas aí, nem ele era muito próximo, e hoje em dia eu digo a Malau é mais minha prima do que a tua prima. Muito mais. Porque eu vou contar. Eu digo, tu nem sabe o que eu descobri da tua família hoje. Então, tipo assim, eu agradeço muito, amiga. Obrigada. Eu fico muito feliz. Eu tô muito feliz de ver tudo o que tá acontecendo na sua vida. Quando eu conheci a Malau, ela tinha voltado, nem existia ainda Irã de volta, porque já existia Irã desde sempre, não existia Irã. De volta. De volta na vida dela. E hoje, ver você grávida com o seu podcast, gerando um dos melhores conteúdos que a gente tem em Teresina, disparado. Obrigada, amiga. E ver você depois de assumir esse novo cargo que vai te... Te gerou uma cobrança muito grande, que eu acho que foi o que você fugiu durante muito tempo de você não querer essa pressão. casada, reformando sua casa. É um presente. Eu fico muito feliz com você. Eu te amo muito. Também amo você. Amo você, amiga. E amo vocês também, banda de povo curioso. Obrigada por terem... Estarem aqui online no YouTube ou então na Rádio Boa. Bisus!